é impossível é tarde não tem não tem não tem como 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 você consegue fazer estilo do Fernando que ele sabe fazer combo também mas eu faço combo ah é errado não, eu compro 3 botões o Cezinho consegue também é, dá a perninha vai ele quer essa assim dá a perninha ele quer a perninha fininha essa assim vem Max Max pra cá só foi isso ah mano ó que loucura isso o o o o o o